Música Nossa, o cara tá com um laser aqui, ó Um cara da hora da garagem, né? Matei Ô Igor, parado Ô Igor, vai arruxar dessa portinha ali em mim, ó É isso aqui? É, ela é Vou ficar de frente pra ela que é melhor Derrubei Ô, vai lá que na mina, vai lá Vai que vai reviver aí Oi, meu chapa Nossa, o Pils É? Dei de cara com o Pils Tá merda, que merda, hein? Matou Bora fazer spawn kill, Hernando Foda-se Não Hernando, ela tá no corredor Tem mais, te peguei Deitou Ô Igor, abre a porta Vai, vai pra frente da porta Aqui Abre a porta É Mas não, já Granada, granada Nossa, ele grudou bem em cima da granada Calma aí, que ele vai querer entrar ali Não, fica aí, fica aí Não, fica aí, 21 segundos Fecha a outra janela Ele tá tentando quebrar a porta Ele tá tentando quebrar a porta Beleza, beleza Igor, sai, sai Ele não consegue destruir isso, não Fica aí no cartinho É GG, mano GG Ele vai ali pelo É, é, é Show, porra Porra Que bodybuilder Porra Caralho Caralho Preciso dronar aqui embaixo Pra ver se não tem ninguém aqui Olha o cara rushou, mano Tem dois Tem dois, foda-se Vai, não foda-se Já avisei que vai dar merda aí Tô indo, tô indo Tô indo Tomei da onde Nossa, a balquinha tava aqui, você viu Vai, não foda-se Caralho, o cara passou ali, mano Nossa Eu te matei, cara Sim Eu vou entrar Nem que eu morra Nossa Eu tomei um quase na cara aqui, filhote Nossa senhora Olha o headshot Segura, moleque Torra Aqui, eu joguei o Yag lá embaixo É tu É o bandit Eu fui sem querer, porra Não Não, eu precisava de alguma coisa pra mim Eu achei que era caveira, eu tava confundindo Tô aqui fora Peguei o termite aqui fora Boa, garoto Olha o cara batendo um fogo Uma pueta Tem que ir na garagem aqui em cima Tô indo por cima, Léo Pegou o defil? Tem um veado em cima na garagem Ai, desgraçado Vai ele na esquerda Vai ele na esquerda Vai ele Morre Morre Boa, outro tá lá fora O outro tá lá fora Aham, eu vi, eu vi Tô na escada Tô na escada Tô na escada Chupa, cuzão Só não tô em primeiro Quem tá sou eu Caralho, mas que merda hein Ó, o Pio tá me vendo aqui, Zé Ele acha que eu não ouvi, não Vou tentar dar a volta dele, cuzão Tu viu isso, Léo? Não Toma, seu corno Tá vindo um rapel aqui, ó Léo, vou tentar ruxar pela escadinha Aqui, aqui Nossa, derrubei, só Joguei C4 mesmo, não foda-se Eu tô viajando Errou, errou, errou Acertou Nossa senhora, peguei o capitão no tapa aqui, Zé Toma no cubo Deixa um pra mim, 5 barra 0 É, ué É a vida, jovem Nossa, o cara olhando, véi Nossa, que burro Coisa absurda Não, ainda não, Léo Não é um momento Toma, trouxa Toma, trouxa Babaca Tário, morre aí Morreu o pior, meu irmão Agora o bagulho vai ficar doido Vou jogar aqui uma granadinha aqui Show aqui, só pra Quebrar ali logo Quebrou? Quebrou, nós entra Tem Capga nessa bosta? Deixa eu ver, tem não Morreu Nossa, véi, dei de cara com ela, véi Eu desci atirando, tu viu, né? Não Aí, Blackbird Faz alguma coisa da vida, fila da puta Boa, fila da mãe Não, morre Morre todo mundo Morre todo mundo, pelo amor de Deus Quero jogar de novo Na moral, vou botar na bunda desses caras Ai, podia matar, podia matar ele Joga um C4, hein, Caveira Isso, Caveira Isso, Caveira Olha o Caveira Caveira, fila da puta Era pra você matar ele, ganhei assistência Não, não morre o Bandit Ah, tá Nossa, Bud Isso, Bud Boa, Bud Caralho Os caras nem sabem do... Os caras do time contra nem sabem que a gente tava atuando pra eles ganharem É mesmo, é? Fora, culpado Ih, foi tudo aí, Léo Léo, tô aqui fora, Léo Não foda Bebe, bebe, bebe Peguei um cara, Léo Ajuda o maluco, tá doente Vem Quase que eu pego outro cara, hein, Léo Peguei um escudão aqui, Léo Peguei um escudão aqui, Léo Ah, ele é em cima do telhado, velho Eu vi ele Ah, mas eu levei dois, maluco De doze Você é o bichão mesmo, hein, doido Vai, Twitch Mata, mata, Twitch O novo jogo falar pra eles perder, mano Perde aí, mano Pra não jogar mais uma Coé, malucada Perde aí pra não jogar mais uma, mano Ah, ganhamos Era pra perder Vai, Twitch Vai, Twitch Ah, vai tomar, Twitch Desgraçado Muito burra, Twitch, velho Ô, Léo, o que você tem a dizer dessa imagem na sua frente, Léo? Bonito, né? E esse 0 barra 3 aí, Léo? Nem falha dele Você me deu várias assistências, Léo Você entrou numa zona inimiga controlada Saia agora mesmo Eles se descobriram Onde detectar se continuar nessa zona? Onde detectar se continuar nessa zona? Ainda resta um agente inimigo vivo Inimigos eliminados Tchau